E agora nós vamos começar a nossa conversa com o nosso convidado ilustríssimo, meu amigo Cléber Davi, vereador, é um prazer estar recebendo você, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvinte, é um prazer Otávio, estar aqui vendo Itajubá pelo alto aqui, ver como é que a nossa cidade é linda. A gente tinha um programa que até hoje bomba no YouTube de futebol, né, então aproveitei que você veio aqui pra fazer essa experiência. E as historinhas no final então, que maravilha, sinto saudade daquilo lá. Sinto muita saudade, cara. Ô Cléber, você é um vereador sempre ativo, sempre participativo e mandou pra nós aqui na Conexão Itajubá, um projeto que eu achei interessante, porém me suscitou algumas dúvidas, que é o projeto da substituição de sacolas plásticas por sacolas de papel ou biodegradáveis. Já houve uma proposta semelhante, na época era o vereador Sante e o vereador, na época o vereador Robson, também com uma proposta semelhante. Então eu começo perguntando o que diferencia a sua proposta da proposta deles. Bom, só posicionando o Sante, ele apresentou uma proposta que foi aprovada, né, durante algum tempo Itajubá, os supermercados já não forneciam sacolinhas, né, e que eu acho que provocou um bem excelente pro nosso meio ambiente. E logo depois o vereador Robson apresentou um novo projeto, abolindo o anterior, né, revogando, né, como nós usamos na Câmara, revogando o projeto que proibia a sacolinha e voltou ao normal, todos os supermercados distribuindo sacolinha e a gente vê, né, a poluição visual que nós temos no nosso meio ambiente. Você havia me perguntado de onde surgiu a ideia, né, a ideia surgiu no momento que você começa a andar por Itajubá, né, você vê sacolinha, todo mundo achando que sacolinha é um invólucro pra colocar lixo e não é pra isso, né, você tem o saco próprio pra lixo, né, e quando você vê os coletores de lixo que fazem a coleta, sai correndo atrás de sacolinha pela rua, que o cachorro carregou, que o gato rasgou, aquela comida no chão, e isso vai criando uma poluição visual que desanima e desagrada a todos nós. Eu vou colocar uma coisa pra você, só pra gravar o que e reforçar o que você tá dizendo, quando nós estávamos trabalhando na área de turismo aqui em Itajubá e de cultura, quando nós fizemos o levantamento das cachoeiras, encontrávamos a sacola de supermercado nas cachoeiras, que as pessoas levavam lixo pra colocar lixo, mas só que em vez de levar a sacola embora, deixava lá, né. Então, isso cria, né, é um choque pro nosso meio ambiente, e nós que moramos, né, quantas pessoas nos invejam por morar aqui na nossa mantiqueira. É um privilégio que Deus nos deu, né, da gente estar aqui no meio da mantiqueira vivendo essa paisagem maravilhosa. Aí vem o ser humano, né, não todos, é lógico, a gente não pode generalizar, e começa a poluir, degradar e estragar o nosso meio ambiente, e não só com visual, como até a poluição das nossas águas. Hoje de manhã, Otávio, eu tenho, de manhã eu tiro até ali pelas nove, dez horas, quando começa a movimentar a cidade, de ficar andando, né, pela redondeza e vendo as coisas erradas, fotografando, depois eu fico perturbando aí, o pessoal lá, o secretário, o Israel, o Teixeirinha, o Ricardo, o meio ambiente, e hoje eu desci pela marginal esquerda do Sapucaí, peguei lá no Maremância, lá no começo da ponte da Emel, e vim descendo e fotografando, e é uma tristeza, né, o ser humano realmente, parece que nós estamos aí com mais de dois mil anos, não aprendeu a conviver com o que Deus lhe deu. Então, na beira do rio, já na margem do rio, ou dentro do rio, você vê sacolas, né, que as pessoas jogam como achando que o nosso rio é um latão de lixo. Então, daí, quando você vê tudo isso, quando vocês viajam, viajam para cidades que já estão no estágio avançado, e vê que você chega no supermercado e não te dão sacola, aí você fala, poxa, esse pessoal é que tá certo. Então, quando você chega em Itajubá, que é uma cidade que você tem um plano do Inovai, que é um plano maravilhoso, um plano de startup que é um plano futurista, uma escola, a universidade da nossa EFEI, a nossa FEP, nosso parque tecnológico, e aí você anda na rua chutando lá, sacolinha, realmente é uma situação que não combina. E daí surgiu essa ideia, comecei a pesquisar, diversas cidades, ao invés de proibir a sacolinha, criaram essa alternativa, que era a substituição ao longo do tempo por sacolas biodegradáveis, que já existe em alguns supermercados Itajubá, que já estão trabalhando, às vezes as pessoas não percebem, mas se eu olhar no fundo da sacolinha, já tá escrito, essa sacola é biodegradável, né, e a diferença é pequena. A sacola natural, ela leva de 100 a 400 anos para desintegrar na natureza, e a biodegradável, dois anos, né, e possível com tratamento feito nessas estações que despejam os lixos, os aterros, né, onde eles falam trabalho, se você usar um produto, ela em seis meses, ela desintegra. Então, é uma evolução, é lógico que no futuro alguém vai vir e acabar de vez com a sacolinha retornável, mas é um processo que a comunidade deve aprender a conviver em benefício do nosso meio ambiente. Quer dizer, nesse ponto, a de papel leva mais vantagem, hein? Mais vantagem, a de papel, ela há menos de um ano, ou seis meses, ela já tá desintegrada, né, e existe loja em Itajubá, que no período de proibição da sacolinha, do projeto do Santos, já tem lojas que já aderiram à sacola de papel como um avanço, né, e com certeza visando o quê? O cliente. Essas lojas cresceram, multiplicaram, porque o cliente tá atento, o cliente também não é bobo, o consumidor tá atento. Mas, ô Kleber, como é que vai funcionar? O supermercado vai ter que trocar sacolinha de plástico e substituir por essa ou de papel ou biodegradável, ou não vai fornecer sacola nenhuma? Não, a princípio... E o cliente é que leva lá o seu... Não, a princípio a ideia é essa, o supermercado, a loja, o ponto, a mercearia, o Zé da Esquina, eles vão trabalhar pra substituir a sua sacola, né, que hoje a sacola retornava, essa sacolinha que se usa, para biodegradável. Como eu já disse, você, dois ou três supermercados Itajubá já estão trabalhando assim, e vai ser um processo natural, por quê? Quando você cria uma demanda em números absurdos, em números geométricos, o preço vai cair, e a diferença do preço para biodegradável, para normal de plástico, vai ser ífimo, e as pessoas vão estar dando um passo adiante com relação a conviver com a natureza. Quanto tempo esse supermer... Galera, vamos então por partes, antes de perguntar quanto tempo, quem vai ter que fazer isso? Supermercado, você já falou, mercadinhos, quem mais? Todos os pontos comerciais, não tem exceção nenhuma. Que usam sacolinha plástica. É, no nosso projeto, ele prevê um ano, esse trabalho de substituição, até com palestra educativa, feito pelo município, pelo executivo, orientação, porque você tem que mostrar duas coisas, custo-benefício, né, e o que ele está trazendo para a sua comunidade, porque há um compromisso para quem abre uma porta, para quem monta um ponto comercial, ele tem que ter um compromisso com o meio ambiente. Ele não pode simplesmente varrer a sua loja e colocar tudo na rua, não. E a gente, infelizmente, principalmente em Itajubai, a gente é cortado por um rio, você vê quanto que o rio sofre com essas pessoas que não respeitam o nosso rio e acham que chegar em cima da ponte e jogar a sacolinha é uma coisa natural, né? Próxima pergunta, qual é o prazo que o comércio tem para se adaptar? Ah não, 12 meses, um ano. Um ano. Mas isso vale a partir de quando? A partir da promulgação da lei, né, da sanção da lei pelo executivo, né, e a gente tem essa expectativa de o nosso prefeito ter uma visão tão moderna, né, que a gente vê o nosso parque, que é uma coisa maravilhosa, que hoje não tem uma pessoa que recebe um visitante em Itajubai que não leva para ver o nosso parque. E com certeza eu acho que a gente tem que ser coerente com o município, com o todo. Quando a gente fala em avanço de modernidade, avanço tecnológico, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu tenho certeza que ele não vai faltar nesse momento, no momento nós estamos aí com o Inovai, com startup, né, parque tecnológico. Então eu acho que não é compatível você de um lado ter uma cidade que não respeita o meio ambiente e que junta a sacolinha e vai achando que o coletor de lixo... Porque tem uma diferença, quando a gente fala o lixeiro não passou, a gente tem que dizer o seguinte, os lixeiros somos nós. Sim. Quem passa é o coletor de lixo, né, todo mundo tá no lixeiro. Não, nós somos lixeiros. O coletor de lixo é quem pega o nosso lixo, né? Então quando o coletor de lixo passa e acha que ele monta sacolinha durante a rua e tem que ficar catando e colocando tudo num lugar só, isso é um processo que tem que acabar, né? Na cidade maior você já tem, ó, o saco de lixo azul é pra lixo reciclável, o saco de lixo verde é pra lixo orgânico. A gente tem que pensar nessa evolução, não temos como pensar diferente. Ô, Cléber, isso aí já tá aprovado na Câmara. Não, não, tá baixado, vai pras comissões, né, tem a comissão do meio ambiente, tem a comissão de legislação e redação. E em quanto tempo você acha? Ah, é um processo burocrático, ó, tá muito difícil da gente que é vereador analisar, porque passa pelo jurídico, passa pelas competências, e aí depois é que vai pra plenário, e aí tem a discussão, debate, emendas. Você acha que... Mas eu tenho na convicção que essa nossa Câmara tem uma visão muito forte voltada para o meio ambiente. Sim, sim. Nós tivemos o projeto do Vladimir, que é muito voltado para o meio ambiente, o Fabrício, o próprio Renatinho, de que a gente tem que ter essa preocupação, e é obrigação nossa fazer isso. É lógico que você vai ter voz contrária, vão ter alguns debates, mas o debate para o processo legislativo, e a coisa mais importante para o processo legislativo é o debate. Claro. A intenção tem que ser boa, mas o debate é necessário. Mas você imagina que em um ano essa situação já... Ah, não, o projeto para a votação, ele não vai levar 60 dias. Depois tem a sanção, o feto do prefeito, que é também um direito do prefeito, mas eu acredito que essa visão moderna dele, com certeza ele vai vir junto, e é muito importante dizer isso, não é uma proibição, é um processo natural de evolução, e com certeza que um, dois anos, quando esse pessoal já estiver adaptado a esse tipo de troca, né, de embalagem, alguém vai estar discutindo a proibição, que é um processo natural, gente. E aproveitar, já que você está aí, nós falamos sobre essas questões ambientais, e o tal do canudinho plástico, como é que está essa situação? Também, você está vendo que já está vindo em torno no Brasil inteiro, né, já está vindo, a gente tem acesso às informações, e ontem um grupo já apresentou esse projeto, pediu minha assinatura, porque ele tem percebido também que é uma preocupação que eu tenho, eu já fui diretor de meio ambiente da governadoria do Laios, Laios, quando eu fui da CDL, né, fui muito envolvido com o meio ambiente, o meu filho é um ativista aí de meio ambiente, está morando lá no Pé da Preta, no meio do mato, então eu sou também parte desse processo das pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. Fui diretor de ARSE há muito tempo, né, no tempo das nossas canoatas, né, ajudei a organizar muitas vezes, então eu tenho esse compromisso, e essa obrigação por estar hoje num cargo do Legislativo. Kleber, estamos de olho, observando aí os andamentos dessas questões, por enquanto, parabéns aí pela iniciativa, espero que os vereadores entendam e apoiem essa sua ideia, assim como também você está apoiando a ideia do Canudim, como você bem lembrou, estamos aí num município diferenciado, tecnológico, educação em alto nível, e esse projeto tem tudo para dar certo, vamos estar acompanhando, tá beleza, combinado? Obrigado, um abraço aos ouvintes. Kleber, foi ótimo estar com você aqui, está assim no microfone de novo, né, depois de tantos anos. É, bom, e nós estamos fazendo um programa de esporte, você aqui ou lá na futura, estamos aí brincando um pouco de falar de futebol, porque se a gente entendesse, a gente não falava, a gente fala porque a gente não entende. É um abraço aos ouvintes da Panorama. Muito grande, esse foi o vereador Kleber Davi, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama. Tchau, 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 tchau Tchau!